Beleza? Pessoal, e aqui apenas complementando aqui, até esqueci de mostrar no finalzinho da aula passada, que a gente pode ter aqui, pessoal, um com pattern para os dois. Veja que a gente definiu aqui com pattern, data com pattern aqui, mas eu poderia definir então aqui a data e a hora com pattern. Então, data e hora e hora com pattern, certo? Então, eu poderia vir aqui, definiria aqui a data, o pattern aqui para data, e eu poderia colocar junto aqui, pessoal, exatamente junto, a hora, não há minutos e segundos. Dessa maneira aqui, se a gente fosse executar, olha só, então data e hora, apareceu exatamente os dois aqui, conforme a máscara que eu defini, está certo? Só para complementar mesmo o que eu tinha falado na aula passada. E agora, então, o que eu vou mostrar agora? Ah, sim, parseDate. Então, possibilita a validação das entradas de data e hora. Então, da mesma forma que a gente viu lá atrás aqui o parseNumber, aqui a gente pode trabalhar com o parseDate, está certo? Na verdade, são todos muito semelhantes, né? Temos aqui uma sintaxe básica e aqui as propriedades, né? Que é a mesma coisa. Aqui temos o parseLocale também, que define o local a ser considerado para a formatação. Então, define o local e ele vai formatar conforme, então, aquele local que você definiu. Então, vamos fazer aqui, até eu acho que vou usar aqui, vou botar junto aqui mesmo, tá pessoal? Já que é uma coisa simples e também não é uma coisa assim tão utilizada assim. Então, vou botar aqui junto, tá certo? FormatNumber, aqui a gente usou então o parseNumber e aqui com o formatDate, vamos usar aqui o parseDate, tá certo? Então, vamos supor que eu tivesse criado aqui, então, aqui uma data aqui, aqui formatDate. Deixa eu pensar o que nós vamos fazer aqui. Bom, nós vamos pegar esse cara aqui, vamos trazer novamente aqui o valor que é obrigatório, né? Vamos trazer lá o nosso amigaço lá que é o data, certo? E aqui, então, vamos definir aqui uma variável para ela, certo? E essa variável vai estar armazenando, então, essa data definida, certo? Vamos botar aqui data definida. Ok, beleza. Feito isso, deixa eu salvar aqui. Eu vejo que se você tentar botar alguma coisa aqui, ó, vejo que apareceu o tracinho aqui, só que aqui não apareceu nada. Por quê? Porque a gente jogou para dentro de uma variável. Sempre que tu jogar para dentro de uma variável, ele não vai aparecer, certo? Ele direciona para a variável. Agora, que nem agora eu tirei a variável, certo? Vejo que ele apareceu aqui. Então, é importante você saber esse tipo de coisa. Criando a variável, ele direciona a saída para a variável. Não tendo a variável, aí ele vai direcionar para o browser, tá certo? E agora sim eu poderia vir aqui, usar o fmt, e aqui usar, então, o nosso parseDate, tá certo? Onde o valor que eu ia passar para ele aqui, iria ser esse cara aqui, ó, certo? Exatamente esse cara aqui. Então, eu uso sempre o express um language para trazer ele aqui, data definida, certo? Beleza. E agora aqui, mesmo tendo a variável aqui, eu vou conseguir estar visualizando aqui, olha aqui, ó. Certo? Está aqui a minha data definida, tá certo? Vejo que eu não coloquei aqui nada de padrão, de formatação, nada, apenas estou mostrando, tá ok? Então, não é muito recomendado, pessoal, vocês estarem usando o parseDate aqui, porque, na verdade, vejo aqui minha camada de visualização, tá certo? E dali a pouco, tu vai ali e manda, não sei o que, validar, papapá. Isso é uma coisa que tu tem que fazer lá nas tuas camadas de regras de negócio e não aqui. Então, aqui, na verdade, o que tu vai fazer é a formatação final, propriamente dita, tá certo? É o que a gente mostrou até aqui em cima. Eu acabei mostrando aqui apenas um intuito mais pedagógico, vocês veem, então, que existe aqui o parseDate. Mas, realmente, o que vocês realmente vão estar utilizando no seu dia a dia vai ser esses caras aqui, tá certo? Beleza? Ficou curtinho essa videoaula, mas como eu não quero misturar os conteúdos, então, eu vou deixar esse aqui por aqui mesmo. No próximo videoaula, a gente vai dar continuidade. Um grande abraço e tchau!